Gente, dezembro pra mim tá tenso, agora eu tô esperando a resposta aí pra ver se esse ano vai ter distribuição de cesta básica igual eu fiz ano passado, né, que eu dei 3 mil cesta básica lá em Bangu e tô com ideia de fazer esse ano de novo, tô indo, o Kelsen fez um ovinho, e aí vamos ver como é que vai ficar, assim que eu, assim que eu tiver uma resposta, eu falo, posto lá no Facebook, tá, se caso tiver o negócio da cesta, hilário, pra vocês irem lá pegar a cestinha de vocês, meu povo, e é isso.